Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar A tarde é nossa, pessoal, hoje vou começar o programa sozinha porque Dona Maricotinha tá atrasada Não sei por onde tá, que ó, essa hora, né, deu me 15, ela geralmente tá aqui já, ela vem da rádio Mas hoje não sei o que aconteceu, não chegou até agora Tô chegando, Maria, ó Lá vem ela Tô chegando, minha filha, tô igual uma louca nessa vida, meu Deus O que tá acontecendo, Maricotinha? Boa tarde, primeiramente, me desculpa, loucurado, não botei nem meu casaco O que que aconteceu? Ah, Maria, filho em casa, filho de férias, olha a minha vida como é que tá virada de cabeça pra baixo Fui comprar presente ainda pra eles, ó, um violão, tá aqui Vou dar com o violão na cabeça do Lucas, me incomoda, Maria Incomoda, né? Maria, aproveita enquanto teus filhos não tão de férias, Maria Quer dizer, não tem filho ainda Enquanto ainda não tem filho É, isso aqui eu vim comendo, ó, já comi tudo, comi banana, trouxe ovo, trouxe tudo Enfim, cheguei Que coisa, Dona Maria Ah, eles vão acabar comigo Vão? Eles juraram, eles juraram Aham Eles disseram mesmo, nós vamos acabar com a vida da mãe dessas férias Não, e é só o segundo dia de férias Agora os pais, as mães que estão acompanhando devem estar passando a mesma coisa que você, Dona Maria Ai, gente, vamos nos unir, mães Onde vocês estão, vamos nos ajudar nesse momento, porque é força da loucura, meu Deus Por isso, gente, que eu digo que aqui na Tardia Nossa a gente tá pra ajudar vocês Hoje a gente tem dica pra ajudar você, pai, mãe, que tá desesperado Você que é avó, que é tia, que fica com a criançada, tá desesperado aqui, ó Não tem reza, não tem reza, né? Ai, meu Deus do céu, vira a sacola que tá aparecendo a marca Que roubo, meu Deus A gente tem dicas pra ajudar vocês nesse período de férias, viu? Uma mãozinha pra vocês, né? Que bom, ai, vou ficar aqui igual o telespectador De olho pra saber tudo que a gente faz Tá certo Maricotinho, você pode deixar suas coisas lá agora? É? Você dá uma respirada? Mas não pega nada que é do rapaz, tá, querido? Qual era? A Magali Pega aqui Isso aqui tu não come, que ainda tem duas bananas aí que eu vou comer depois Ai, ai Agora Gostei do look, bem verão, né? Bem verãozinho Verdade, vou optar agora e usar até assim, mais livre Vai aderir Aderir Maria diz que tem fofoca Tem? Vamos começar com o nosso bafafá? Bora Vamos lá, então E a gente senta, fica em pé Fica o que nós fazemos Bafafá Ah, vamos sentar Fica a gente em pé Bafafá sentada A gente gosta de conversar aqui É Fofocar é aqui nesse canto Também gosto Aqui, esse canto é o canto da fofoca É o canto da fofoca A gente vem pra cá, o povo já sabe que vem história boa por aí Meu Deus, a gente vai começar A tarde é nove de ouro Late coração, cachorro Late coração Com essa bomba aqui, gente O hit que Dona Maricotinha tá cantando O cantor dessa música, do Coração Cachorro Foi preso Maricotinha Foi a trilha sonora da delegacia essa noite Meu Deus Maria não fez as coisas à direita, né? Ele vinha ganhando visibilidade, né? Tudo bem Fez um hit aí muito famoso Super famoso Mas aí o que ele fez, Maria? Maria vai contar tudo direitinho Gente, ele ameaçou a ex por telefone E isso aconteceu ontem A ex, a Laís Holanda Ela recebeu ameaça por telefone E aí fez a denúncia E aí a Secretaria da Segurança Afirmou, por uma nota Que durante o registro do procedimento Lá na delegacia A vítima recebeu mensagens do suspeito Com novas ameaças Olha aí Imagina E aí diante dos fatos Os policiais civis iniciaram as diligências Que resultaram na localização E a prisão dele Do Avni Vini Que passou a noite Numa delegacia de Fortaleza No Ceará E continua por lá até agora Não, diz que ele estava na cela Com os outros presos, né? E durante a noite, olha A música que cantaram no ouvido dele Coitada Rulado de coração, cachorro Rulado de coração Ah, mas também, né, gente Pra quê, né? Ameaçar, ex Né, tá aí com sucesso Tá estourando Tá numa vibe boa Sei lá Aí vem só pra cabeça, Maria É, né? É A pessoa não tem estrutura psicológica Pra lidar com essa fama, né? É E daí acha que pode tudo Que pode ameaçar Que pode ser o bambambam Ah, que é que é a tibara, cachorrão Perdeu a graça, hein? Perdeu a graça, hein? Vai lá aqui em outro lugar Gente, uma audiência de custódia Pode resultar na soltura do cantor ainda hoje Mas com o uso, ó Da tornozeleira eletrônica É Cachorro lá de coração aí agora Vai latir lá no terreiro Ai, gente Que coisa, hein? Que feio Ficou feio, ficou feio Ficou feio Ficou feio Gente, isso aqui Isso aqui tá dando o que falar Esse peru Esse peru, Maria Tem crescido Tem crescido Tem Assim, ficado numa proporção De novecentos reais É coisa É coisa É um peru de respeito, gente Ah Então eu quero saber Quem é que tá ligando pra nós agora Alô? Alô? Quem é? Nossa, tu vai precisar Pela, onde nós? Como? Simone Opa Simone Tudo bom, querida? Tudo, meu amor Da onde que falas? Daqui do caminho novo Ah, do caminho novo Se estás no caminho novo Tás no caminho certo Só falta acertar Quantos quilos tem o peru? Pode falar Tá Eu acho Que deve ter uns Uns treze quilos Não Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Tem alguém falando Junta aí Treze quilos, Simone É Fechado Bateu na cabeça? Sério? Não, querida Eu quero saber de ti Tá fechado isso? Treze quilos Gente, treze, Maria É treze quilos? Não é Ah Não Ah, meu pai do céu Mas eu vou te falar uma coisa Tá muito perto, hein? Tá Tá muito perto Mas ainda não é Caramba Simone, linda Obrigada Tá querida Um beijo Obrigada, meu amor Ah, meu Deus Não é Treze, não Tá perto, é? Vou falar mais nada Tá perto Tá perto Tá perto Tá perto Meu Deus Vamos pro nosso tema do dia? Bora É pra ajudar as mães, né? É pra ajudar as mães Ah, então tá bom Vou vir mais pra isso Você veio pra isso? É, não ia nem vir Mas eu disse, não Vou lá que eu quero ver O que as pessoas têm pra dizer Filho Em casa De férias Seis Como eu tenho Vandelece de Nê Claudinei de Onê Rudinei vonê O que que a gente faz? Tá aí, ó Tô esperando aqui, ó Então a gente tá pedindo Até pra vocês Mães, pais Vocês que estão Com a criançada em casa Nesse segundo dia de férias, né? Tá só começando ainda Qual que é a dica de vocês? Manda aqui pro nosso WhatsApp Compartilhe O que que vocês estão fazendo Ajuda, dona Mari Cotinho Vamos nos unir Vamos nos unir, gente Mas o que que você tem feito Ontem, por exemplo No primeiro dia O que que você já fez? Ah, ontem O que que eu já fiz? Olha, ontem eu já peguei Enchi uma bacia Porque lá em casa não tem Aquela coisa que chama de piscina Até tô oferecendo Amizade sincera Pra quem tem piscina em casa Né? Pra gente conversar A gente trocar umas informações Pra levar o rapaz Mas ontem, Maria O que eu fiz? Botei um calção cada um Enchi a minha bacia Que eu tenho de alumínio Aquela maior que eu tenho De lavar em sol Aquela grudona De lavar em dredão Enchi ela até a boca Botei sentadinho Um do lado do outro Pra enterter a cabeça deles E aí fica brincando ali É, daí fica ali Fica ali brincando Aí no final Não dá meia hora Um já joga água Na cara do outro Já briga Já tá feita Aí bota dois fora da banheira Bota dois pra dentro do quarto Tranca um no banheiro Um instantinho Pra calmar o nervo E assim começou Maricotinha Já que você tá falando disso A gente separou aqui A ilusão das mães Nas férias Porque as mães Passam por isso E uma delas É justamente isso daí Desistir de ser criativa Porque eles ficam interessados Nas atividades Por no máximo cinco minutos É isso aí Vai lá Se prepara Fala Isso aqui vai entreter a criança Isso Vamos fazer Vamos pintar Vamos montar Vamos fazer Não dá cinco minutos E já não quero mais Ai mãe Ai que chato Coisa chata Aqui em casa O que tem pra gente comer Não tem nada pra comer Onde é que nós vamos amanhã Outra ilusão É achar que eles vão dormir Até tarde Você pensa Agora vou me livrar Agora que eles vão Existir de manhã Né Maria Então eles acordam Seis horas Seis e pouca Quando é nas férias Eu digo assim Vocês podem dormir Até e dez rapaz Dez, onze Dorme até meio dia Uma hora da tarde Duas Pode Não minha filha Seis e pouca Já tá lá Mãe Vai cutucando aqui Ô mãe Ô mãe Já estamos acordados E tu pensa um dia Das seis da manhã Até meia noite Maria O que a gente faz com seis Meu Deus Não tô pedindo oração Tô pedindo oração Outra ilusão É achar que eles vão ficar limpos Né Você tenta limpar Imagina com seis Limpo Guri pequeno limpo em casa Como é, como é Não limpa, né Eu já vou jogar fora Três pá de meia Que tá lá em casa Que eu não vou lavar Já disse Não vou lavar Vou jogar fora Que eles vão Pra jogar de tênis em Caconga Daqui a pouco eles tiram a conga E eles brincam na areia E a caminha É Aí não tem Tem santo que tira aquilo ali, né Não tira Não tem mão pra isso Não vou esfregar Vou jogar fora E sem peso na consciência E, né Não quero saber Não quero saber Imagina limpar medo Dona Maricotinho Aí a gente vasculhou também Por aí As situações mais divertidas Da garotada Durante as férias E eles aprontam muito Vamos assistir, Maricotinho Vamos Olha aí Meu Deus O que ele fez? É muito tempo, né Aí, ó A mãe pintando Não, mas ali a mãe A mãe tá aprontando com ele É muito tempo Sem fazer nada, Maricotinho Meu Deus Ele deu uma cabeçada Que tardinha da mãe Pau A cara dele Olha lá, gente Vê se eles não são de mola Vê se tem osso Olha ali Ainda bem que não acontece nada, né Pau Olha lá, cadê? Bate na cabeça mesmo E quando chega a meia-noite Que eles falam Ai, a mãe não quer brincar comigo Ai, ai, ai Ai, quase Ali é Jesus que protege É o anjo da guarda Olha ali Gente Ai, gente É só o segundo dia de férias, gente Olha que bonitinho Olha lá, pequenininho Ele fica mais nervoso ainda Com essa brincadeira É pra entreter Mas não tá ajudando muito Vamos ver Vamos ver o que você só vai aprontar Que lá, não é vinho? Vamos ver Não, não Brincar com água também não Ai, ai, ai Olha a cara, Maria Olha a cara, meu Deus Que ele vai aprontar, gente O que ele vai fazer? Ali ele escutou Alguém falar Quebra isso tudo Ele tava indo pra puxar Ele olhou assim Disse assim Ele escutou aqui Derruba essa árvore Não tem? Ai, ele só olhou Será que eu derrubo? Será? Aquela cara de sapeca Olha, não é fácil A gente ama de dar vida Mas eles tiram a gente do sério Dão trabalho, né? Dão Dão trabalho Eles dão trabalho Quem disser que não Ah, que é tranquilo Não, é É muita coisa É muita informação Eu acho assim Só as pessoas que estudam A cabeça do ser humano É que pode dar uma luz pra nós Então vamos ter essa luz A Marinéia Carboneira Ela é psicopedagoga E falou com a gente Sobre a importância das férias Pro desenvolvimento das crianças E aí, nossa, e férias Pro nosso desenvolvimento? Vamos ver Esse é um momento De grandes expectativas Das crianças E para as suas milhas, né? As férias estão chegando Então a gente sugere aí As famílias Que mantenham Uma rotina com as crianças Importância de ter Horário pra dormir Horário para acordar Horário para estar Em frente a TV Celular Videogames Toda essa tecnologia A família pode estar Organizando o planejamento O dia do cinema O dia do parque O dia do passeio no shopping Mas a gente não pode esquecer Que o descanso É essencial Pra manter o rendimento Da criança No próximo ano escolar Então às vezes A gente foca muito Apenas no conteúdo formal Nos preocupamos Com o que a criança Está aprendendo O que ela vai desenvolver Mas a criança Quando ela está de férias Ela está aprendendo muito Ela está aprendendo Sobre socialização Ela está aprendendo Sobre lazer Sobre diversão Ela está interagindo Com a sua família Está aprendendo habilidades Que vão deixá-la Cada vez mais segura Pro próximo ano letivo Então curtam as férias Aproveite cada minuto Com o seu filho Torne esses momentos Inesquecíveis É Tem que curtir mesmo Né Dona Maricotinha Relaxa Relaxa Pede pra Deus Bastante paciência E vamos curtir Dona Maricotinha Tem uma dica Até que eu posso dar Para as mães Que eu lembro Que a minha mãe Fazia isso Eles se organizavam Entre as mães Da escola E aí cada dia Levava numa casa De uma mãe Para a mãe cuidar O famoso despachar 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 Eu e minha irmã Para a casa das amigas Aí ficava brincando lá No dia seguinte Elas estavam lá em casa Que daí vai dando respiro Isso Né Hoje em dia Ainda tem whatsapp Na época não tinha Mas agora tem Para se organizar Fazer o grupo das mães Aí pode ajudar também Se alguém quiser pegar O meu exeixo Já vou arrumar Essa tarde já levo o exeixo Para aqui Nesse caso é complicado Quando tiver já crescido Me devolve Laércio Botega Foi atrás de mais dicas Mais atividades Brincadeiras Para fazer com a criançada Laércio Onde é que você está? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Dona Maricotinha Eu estou aqui no Sesc Em Florianópolis Para passar umas dicas Para as mamães E para os papais Para segurar Essa molecada em casa Que não é fácil A molecada fica ligada No 220 E ninguém segura ela Aí a gente veio para cá Para dar umas dicas Eu estou por exemplo Numa ideia super bacana Super diferente Para a molecada ficar O pai e a mãe faz Coloca a criança dentro Fecha com o zíper Acabou Fica o dia inteiro aqui presa Eu estou aqui ó Oi Maria Oi Agora quero ver eu sair daqui Ai Eu estou saindo daqui Ai meu Deus do céu Por que eu inventei Então Faz uma Uma cabana Né Uma cabana de índio Ai E a molecada fica aqui ó Olha só Bota aqui ó Imagina Maricotinha Você faz uma dessa aqui ó Uma oca Coloca A molecada ali dentro Seis aqui dentro Fecha com o zíper Pronto Está resolvido o problema Não brincadeira Não é assim não Vou conversar com o Rodrigo Aqui do Sesc Vem cá Rodrigo Rodrigo Essa é uma outra dica também né Essa Essa oca aqui de índio Isso É uma Uma da dica né As pessoas Os papais As mamães aí Podem estar pegando Um cobertor Botando em cima do sofá Com as almofadas E criando aí um espaço Para as crianças Mas tem que dizer Para a molecada também Depois guardar Ajudar a guardar né Isso Eu acho que o trabalho Em conjunto É bem importante Né É fazer junto É sentar A bundinha no chão E brincar com as crianças Sentadinha no chão E se divertir aí Aproveitando as férias E aqui a gente tem Vários brinquedos Por exemplo Olha só Nós temos esse aqui ó Que brinquedo é esse aqui Rodrigo? A gente tem diversos brinquedos Né Aqui a gente coloca a bolinha Que eu não tenho a bolinha aqui agora Mas bota a bolinha A bolinha vai Vai passando Brincadeira de madeira Isso A gente tem esse aqui ó Que Esse aqui tem que ser Colaborativo né Colaborativo Né Então com a bolinha aqui Ele vai Passando aqui Vai passando pro outro Aí passa pra mim ó Passa lá pra ti Vou passar pra ti Passei ó Aí fica o dia inteiro assim Maricotinha por exemplo Seus seis filhos aí ó Um pau pra cada um Uma bolinha Fica o dia inteiro Um passando pro outro Quem deixar cair Vai apanhar Né É O importante é brincar junto Gente Né O Sesc trabalha hoje Com o Slow Kids Né A ideia é Acalmar a criançada Então Apesar de a gente ter Ainda pula-pula E ter esses brinquedos Que estimulam A gente procura Trabalhar com jogos Cooperativos E com a Com a brincadeira Mais calma Né Esses brinquedos aqui São todos de madeira Então assim Dá pra fazer em casa Se o pai ou a mãe Tiver um pouco de paciência E tiver também Alguns itens aqui Né Sim Muitos dá pra fazer A gente dá pra usar Caixa de ovo Rolinho de papel higiênico Papel Né Jornal A gente vai depois mostrar pra vocês Um brinquedo Que a gente pode fazer com jornal Então dá pra Tem uma infinidade de jogos E brinquedos Que você consegue fazer Utilizando aí o material Que você tem em casa Porque assim Porque assim ó Quando a garotada Tá em casa Fica ligada Cento Vitor passando a mão aqui em mim A garotada fica ligada No 220 Né Em casa Não tá na escola E tem que queimar energia em casa Então os pais precisam Ser criativos nesse momento Isso É bem importante Né E mesclar também Né Ter o brinquedo A brincadeira mais ativa Né O pega-pega As brincadeiras tradicionais Pular corda Amarelinha O escravos Dijó Diversas brincadeiras Que a gente Sempre brincou Que os papais Sempre brincaram Né Dá pra trazer E apresentar Pra essas crianças Né Fora que acaba Gerando aquela coisa Né O contato As crianças Ficam trocando É Ideias Entre elas ali Né E enfim Curtem as férias Como devem curtir Isso mesmo Chama os amiguinhos Pra casa Faz um piquenique Né Vai pra praça Próxima de casa Monta um piquenique Leva um suco Leva uma fruta Então as crianças Brincam na praça Brincam no espaço público Que a gente tem Que ocupar esses espaços E ao mesmo tempo Elas se divertem Ah certo Então daqui a pouco Que eu volto com o Rodrigo Porque ele vai ensinar A gente a fazer um brinquedo Aqui no Sesc Você mamãe Quer aprender Fica ligadinha Na tarde a nossa Pra você fazer Pro seu filho Ou pra sua filha Aí do outro lado Tá certo Eu vou devolver Para as meninas No estúdio Daqui a pouco A gente retorna aqui Com essa dica De brinquedo Direto do Sesc No A Tarde A Nossa Meninas Olha Show de bola Hein Maria É Mas tem um ali Maria Que é aquele Que joga a bola Assim E aí tu espera a bola Né No negócio Tu joga Tu espera a bola Aquilo ali Ninguém tem paciência É difícil Aquilo ali Não O buri pequeno Não fica parado Não dá Não tem paciência Um de jogar a bola Pô Daqui a pouco Já tá um Dando cabolada Na cabeça do outro Tem gente Mandando mensagem A Nara de Criciúma Fica lá De socorro Maricotinha O meu estão de férias Faz uma semana A menina é mais calma Mas o menino Socorro Será Que eu sobrevivo A essas férias Calma Nara Pega as dicas aí Nara Olha ali Não Nara O menino socorro Dizel É E aí O meu são todos meninos Isso Mas tem menina Que é terrível também Também tem É Não quer dizer Né Thaís de Rio do Sul As minhas filhas Também estão de férias Da creche Levei pra curtir Um pouco a piscina Ótimo Onde é que é a piscina Pra levar Que coisa mais linda Lá em Rio do Sul Maricotinha Ah Rio do Sul Tá fácil Carolina Navegante Esse é o meu Quarteto Fantástico Opa O jeito é levar No parquinho Na praia Dar banho de balde Na falta de piscina É mesmo Porque cuidar Dessa turma Sozinha Não é moleza Não é moleza Olha ali Olha ali O quarteto Fantástico O quarteto Fantástico Isso mesmo Sheila De Jaraguá do Sul Como ter férias Com quatro furacões Dentro de casa É só Jesus É só Jesus na causa É só Jesus Olha lá Meu Deus do céu Olha o bebezinho Ainda Esse nem parou Pra foto Já ficou um Vuk Se conseguir fazer Quatro pararem Pra foto Já é difícil Já é um milagre Meu Deus do céu Que legal Opa Tem sorteio Pra vocês Olha o que apareceu Na nossa telona Aqui Show do Whindersson Nunes Sábado Dia 18 Do 12 Sábado agora Às nove da noite Na Arena Multius Em São José E você aí de casa Pode ganhar ingresso Quer saber como? Sorteio do Instagram Do SCCSBT E é muito fácil Né Dona Maricotinha? Explica aí pra gente Isso ó O que tem aqui Tem todas as dicas Né Tu vai lá nesse retrato Né E aqui ó Segue o Instagram Do SCCSBT Do arroba Portal SCC10 Curte isso aqui Essa fotografia Marca um amigo No comentário Não tem? E aí compartilha Nos stories E marca O SCCSBT E o arroba SCC10 O resultado No final do dia Marília Opa Então corre lá Pra participar Hoje Hoje ainda É Um par de ingressos Um par Já pensou Você e um acompanhante Pra curtir o Whindersson Nunes? É muito legal Gente Claro Aí depois tá tudo dizendo Que tem três dias úteis Pra pegar o prêmio Aqui em Florianópolis Mas tá tudo aqui Ó É osso A partir das 17 horas E aí você viu Que o título Do show dele É A Volta do que não foi A Volta do que não foi Olha E é muito legal O Whindersson Tem uma capacidade De fazer rir Ele é Ele é extraordinário Vocês vão Vocês vão amar E eu vou lá Atender o peru Tem ingresso à venda também No site Ingressodigital.com Pra quem quiser comprar Tá lá Ótimo Alô Alô Quem é É Adriana Oi Adriana Quilos e 90 gramas Isso Isso Ó Até destraver o dedo Não é Ó Mas disseram Mas disseram que mandou bem Tamanho Agora eu tenho um recado Pra você Você que não tá A consulta Ela é feita de forma gratuita Então você não paga nada Pra isso E aí pode reduzir a prestação Do seu veículo E também de outros financiamentos Já pensou? Um alívio aí nas suas contas Né? Então ligue Ou mande uma mensagem Pro número que tá aparecendo Aqui na sua tela Porque aqui é garantida A redução na parcela Do seu financiamento Em até 70% Contate a EVT Acessoria Ligue Ou mande uma mensagem Agora É o 48991565919 Vamos acabar o ano Aí no azul Né gente? Sem dívida Começar 2022 Com pé direito Tá aí a dica Pra você Coisa boa, né? A gente não ficar devendo nada Nada nem ninguém Nada pra ninguém É isso mesmo, né? E hoje tem filme aqui Tem filme A risada está garantida No cine espetacular Espetacular Hoje tá aqui Espetacular Com um filme que se chama Uma casa de pernas pro ar Lá em casa é esse filme Ah, daí foi baseado Eu posso consertar isso Ah, pode mesmo? Isso parece um lar pra você Isso é uma bagunça Meu Deus, é igualzinho Igual, Marigotinho Cuspi de carrada Então não perde, gente Uma casa de pernas pro ar Hoje Às 11h15 da noite No cine espetacular Ei, convite bom Ei, olha Na volta aqui na tarde é nossa A gente vai pro intervalo Mas na volta tem a brincadeira da caixa Eita Não sai daí não Ih, lá vem coisa pra nós Lá vem Espera A tarde é nossa Vem, vem A tarde é nossa A tarde é nossa Vem, vem A tarde é nossa Estamos de volta Estamos de volta E... Tem brincadeira Tem Laércio Hoje a gente tá falando sobre Filhos em casa Ixi Já deu o que falar Então agora a gente vai ensinar vocês A fazerem os brinquedos Né Junta a criançada aí na frente da TV Presta atenção Porque o Laércio tá chegando então Com as brincadeiras Laércio, você já tá pronto aí Pra ensinar a fazer os brinquedos? É? Então vamos lá Vamos lá falar com o Laércio Que ele tá pronto Primeiro vamos brincar da caixa É isso? Então aqui, Maria Enquanto o Laércio se ajeita Já que tá tudo pronto Beleza, então Vamos brincar de caixa Vamos lá, dona Maricotinha Eita, nóis Quem vai brincar com a gente hoje aqui É a Tamires Medeiros de Oliveira Ela é moradora de Palhoça Vai lá, já, ó Tamires Oi, Tamires Oi, Tamires Oi Tudo bem, querida? Tudo bem? Sim E aí, já conhece essa brincadeira da caixa? Sim É? Tá com sorte? Tá sozinha em casa? Não, tô com meu esposo É? Chama ele pra te ajudar aí também É, pra dar uma sorte, né? Isso Como é que é o nome dele? É Cléumi Cléumi? Aham Então chama o Cléumi aí E aí, vamos embora Já começamos assim, Tamires Tu escolhe uma caixa Olha lá, chegou aí Chegou, chegou E aí, Cléumi? Oi Oi Tudo bom? Boa tarde Divide o fone aí de ouvido Já podem fazer Ah, dividimos Nós dividimos já É, né? Sim Escuta Vamos lá, Michele Vamos brincar então A Lara Tamires é a Michele no nome dela É, ali Michele, escolhe uma caixa amada O 2, número 2 Maria, abre a 12 aí, Maria Que tu faz uma mulher de sorte Que será que vai ter a caixa número 2? Oh, gostei Que outro dia tinha uma estrela, né? Agora tem 50 reais 50, Bila Muito bom, Michele O que tu acha? Bom Tá bom Vai ficar com 50 ou vai pra outra caixa? Tentar algo mais Ah, eu acho que deve ter mais por aí, hein, Michele? Tu acha, Maria? Eu acho 50 tá pouquinho pra essa brincadeira Conversa aí com o maridão pra decidir Vou pra outra Isso, vamos E qual? Qual que tu queres? A 1 ou a 3? A 3 A 3 A 3 Abre aí, Maria 3 Ih, Michele Michele e Cleomir Será que vocês estão com sorte hoje? Vamos ver Vamos lá Oh Eu gostei do que vi 200 reais Michele, 200 Natal Oh, meu Deus Natal chegando 200 O que vocês acham? E aí? Tá ótimo Vai querer ver se tem algo melhor na 1? Ou vai ficar com 200? Vou ficar com 200 A Michele Michele, tu acompanha sempre o programa? Sim Então tu já tá por dentro Tudo que o 200 é muito bom, né? É muito bom É muito bom Então tá, queridos Obrigada pela participação Nós que agradecemos Nós que agradecemos Um beijo Feliz Natal Obrigada Tchau Agora vamos ver o que tinha aí na tua, Mari Vamos ver o que tinha Aqui tinha 50 que a gente já mostrou, né? Ih, aqui tinha aquela famosa cartinha, Maria Aquela linda que a gente adora Ó E tem 100 reais 100 reais Ah, ó Boa escolha de caixa Aqui botaram Tamires, mas é Michele Agora pensa Agora pensa aqui com a gente Criança gosta de dançar Já que o tema de hoje é sobre o desespero dos pais com as férias dos filhos Separar música e colocar a galera pra dançar É uma boa maneira de gastar a energia das crianças Sim Vamos comprovar aqui fazendo nossas crianças, quer dizer O Laércio é a dona Mari Catim Me livrei dessa, hein? Me livrou Dançar e quanto maior a empolgação deles, mais chance de você ganhar 100 Ih, uuuh, dançou foi a produção Foi, porque ela levou 200 sem precisar disso aqui, ó Ai, eu gostei de ver, a minha vingança chegou Ela levou, foi isso aqui Ela ganhou 200 e ninguém dançou Eu vou até dar uma dançadinha Aí, ó Agora merece a dançadinha Pra vocês, eu chamo na cara deles A gente dança de qualquer jeito aqui Mico é aqui mesmo, né? Agora sim, Laércio, tá pronto então? Bora Pra gente aprender a fazer brinquedo e ensinar o povo em casa Laércio, o que você vai ensinar aí pra essas mães desesperadas, pra essas maricotinhas desesperadas? É, essas maricotinhas Boa Maria Esther, dona Maricotinha Eu vou ensinar o pessoal a fazer algumas brincadeiras que eu ganho adotada Uma delas, por exemplo, é esse quebra-cabeça Mostra aqui mais no pessoal de casa, ó É um quebra-cabeça Popularmente chama-se de quebra-cabeça Mas, na verdade, é tangrã, né? Isso, é o tangrã É um quebra-cabeça chinês E o objetivo dele Esse aqui é montar Montar todas as peças formando um quadrado Mas ele dá pra criar várias formas Aqui no Sesc a gente tem a forma em formato de sombra E aí com a criança vai olhar a sombra e vai tentar montar as peças no quebra-cabeça Já perdi a paciência, não consegui montar esse negócio aqui Então vamos lá Vou montando aqui, ó, o pessoal de casa, ó E aí dá pra fazer isso em casa, sabe com o quê? Com cartolina, por exemplo Aqui, ó Tem essa cartolina que a gente tá aqui, ó Por exemplo Tem uma cartolina aqui Aí você risca toda ela Usa, claro, uma régua Pra riscar direitinho ali o formato Ah, já montou Olha aqui, ó Já montou direitinho Ah, porque você já conhece o negócio aqui Ó, aí você risca uma Deixa eu mostrar aqui, ó Que tá riscadinho ali, ó Ó, a pessoa de casa pode ver Ele fez a marcação ali E aí você corta Usa uma tesoura Obviamente, né? Vou usar uma faca, vamos lá Pra cortar E aí vai fazer os formatos ali E a garotada vai poder brincar em casa É uma brincadeira que quebra a cabeça Literalmente, né, o Rodrigo? Sim, com certeza, né? Vai fazer Vai estimular aí A imaginação A criatividade aí das crianças Eu vou deixá-las irritadas, né? Ou isso É, vai deixar elas irritadas Se deixar irritadas aí o negócio fica difícil, né? Aí fica complicado Imagina uma criança irritada Dentro de casa Nas férias Aí é pra mamãe pegar a bolsa, ó Tomar rumo, embora Deixa eu ver aqui, ó Aí ele tá cortando aqui, ó Igualzinho como esse aqui de madeira, tá? Igual esse aqui de madeira Aí ele tá cortando Aí pronto Aí você tem a peça aqui E tem que montar um quadrado gigante Agora a garotada que gosta de dançar Gosta de brincar Tem isso aqui, né? Como é que eu não entro isso aí, ó? Esse é um bandalhão Bandalhão O que que faz o bandalhão? Vai lá Faz a performance pra mim, Ronaldo Vai, Rodrigo Vai, Rodrigo Acredita em ti, Rodrigo Vai, Rodrigo Vai, Rodrigo O Rodrigo na vida passada era uma dançarina, né, Rodrigo? Isso, não pode pintar, né? Rodrigo Aqui dali se faz com o que daí? Esse a gente vai usar jornal Jornal Fitas coloridas É o papel crepom, né? É o crepom A garotada, aqui Isso aqui, ó A garotada, ó Isso aqui, ó Antigamente Não sei se a garotada ainda faz Pintava cabelo, né? Já pintou cabelo, Rodrigo? Isso? Nunca pintou? Já pintei cabelo Isso aqui, de roxo É isso aqui, ó E pra sair Tu leva um pau da mãe E lava a cabeça Aí você corta Né? O papel crepom Isso Abre ele O que você faz mais aí, ô Rodrigo? Pega um jornal Pega um jornal Não sei se alguém ainda tem jornal em casa, mas Tem, 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 sim Se tiver vai na padaria, no mercadinho do lado Né? Aí dobra Vamos dobrar ele aqui Vai dobrando o jornal Pra fazer a ponta ali Isso Como é o nome daquele ali mesmo? Bandalhão O bandalhão Fazer o bandalhão Aí a garota gosta de brincar, dançar, ó Isso aí é ótimo Aí dobra Dobra rapidinho que o tempo tá acabando Vai Então vamos lá Acredito no potencial, Rodrigo Vai Acelera, Rodrigo E aí aqui no final, ó A gente vai botar as fitas Ah, daí no final que é o segredo Aí enrola junto ali com a fita Olha ali, ó E vai enrolando Deixa eu ir do outro lado pegar ali E aí Fica isso aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Ó Barbante Ah, tem que usar o barbante também, tá, gente? Ó, aí, ó Ô, Vitor, vem cá Vem cá, Vitor Vitor tá fazendo, Vitor sabe Vitor é especialista Ele fez curso Aqui no... Com vocês, tá? Ah, fiz Ele fez curso Como é que faz, Vitor? Não sei, aprendi agora, ó Solta alguma música índio Solta a música índio Vai lá, vai lá Olha lá, ele tá terminando aqui, ó O Rodrigo tá terminando E tá pronto aqui, ó Ah, ficou pronto É rápido, prático e pronto E a gente termina Vem cá, Vitor, vem cá Vai, Rodrigo, termina aí Vai, Vitor, termina aí Eu termino com o balé do Laércio Maricotinha Volto com vocês Obrigado, viu, Rodrigo Valeu, obrigado vocês A gente tá sempre aí à disposição Continua, continua Vou estranhando Vai lá Aê Tchau pra vocês Tchau, Maricotinha A diversão é garantida, né Pra criançada Gostei das dicas Também, adorei Aquele de formas legal O tangrão, né Que ele falou É, o degrã Aquela ali é legal, hein A cabeça da criança já pensa E tu já estiver concentrada Legal E a mãe ganha um alívio Ótimo Aprendi várias coisas boas, Maria Legal Vou botar em prática Um beijo, queridos Até amanhã Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir-se O teu beijo me enlouqueceu